E o nosso programa tá bonito, e é pra alegrar mais o nosso programa, nós vamos trazer Lisboa! Oh, eu não sei se eram os antigos que diziam, nem seus papios, papiões, que diziam, que nas torturas toda a carne se traz, que normalmente, cobram mente, fatalmente, infelizmente, desplicentemente, o nervo se contrai. Oh, com precisão. Oh, com precisão. Nos aviões, que vomitavam, paraquedas, nas casamatas, casas vivas, casas morras, e nos delírios, meus grilos temer. O casamento, o rompimento, o sacramento, o documento, como passa tempo, eu quero mais te ver. Oh, com precisão. Meu treponeiro não é pálido, nem pistão. Os meus gametas, se agrupam, eu sou. E as querubinas, meninas, rever. O compromisso, submisso, repelisso, lucrofício, chamo o parecício para me perder. Oh, com devoção. Oh, com precisão. Oh, com precisão. Oh, com precisão. Oh, com precisão. Linda apresentação, linda música do Lisboa. E agora eu quero oferecer essa próxima música para o pessoal da Casa de Carne, lá da BR-163, onde toda sexta e sábado e domingo tem aquele frango assado no capricho. Vá lá e confira.